Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco, e esse aqui é um vídeozinho um pouco diferente, vou tentar uma coisa nova, eu vou tentar bater o recorde da pole position de Santa Cruz do Sul, da Stock Car em 2019, que foi em 2019 alguma coisa, 1.19 alguma coisa, mas mais realisticamente, o objetivo aqui é tentar me aproximar pelo menos da pole position, que foi feita na prova desde domingo, que acabou de acontecer, eu estou gravando esse vídeo no domingo, vamos ver o que eu consigo fazer aqui com o estocão V8, se eu consigo, se eu consigo pelo menos chegar na casa do 1.20, 1.21 baixo, 1.20 pelo menos, eu estou no time trial aqui, então não tenho o botão de ultrapassagem, eu nem sei se pode ser usado o botão de ultrapassagem na classificação, então vamos sem botão mesmo, não faz muita diferença, pelo menos para as minhas parcas habilidades, eu estou correndo obviamente sem nenhuma ajuda, nem ABS, nem controle de tração, nem nada, dei uma mexidinha no setup ali, mas depois eu falo sobre isso, vamos embora, primeira volta, primeira volta, eu coloquei mais asa, passei o freio um pouco mais para trás, e tirei um pouco da gasolina, acho que foi só, Ui, loucura! Medo de perder a tração do carro ali, O freio um pouco conservador demais, O freio um circuito bastante travado, O freio um circuito bastante travado, Uuuu, Esse pacão não perdoa, cara, Ah, meu Deus! Uuuu, Meu Deus! Vamos lá. 1.21.9 a primeira volta. Ok. Vamos lá. A primeira volta foi 1.21.9. Vamos lá. Mais uma. 1.21.9. 1.21.9. Emoções ali. Um pouquinho mais agressivo aqui. Acho que eu perdi muito tempo ali. Ainda mais nessa distracionada. Mais uma. Não melhorei nada o tempo dessa vez. Que saco. Ah, meu Deus do céu. Yellow flag. Vamos lá. De novo. Um pouquinho devagar ali. Ainda estou em dúvida se eu faço em terceira ou em quarta marcha aquela curva. Ui, fui bem. Fui bem agora. Eu acho que vem um tempo bom, hein? Se eu não errar ali... Ok, ok. Vamos ver o tempo. Vamos ver o tempo. 1.29. Melhorei um segundo. Tá bom. Tá melhorando. Tá. Na hora que eu relei na zebra, eu senti que... Que ia dar ruim. Vou voltar para os pits que eu já... Deixar bem o meu pneu. Ah. Droga. Eu estava muito devagar na curva. Ok, vamos lá. Ninguém disse que ia ser fácil. Um pouquinho antes do 100. Tenta aí. Pessoal, e eu vou por um pouco mais. E aí, vamos lá. Deixar bem. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fim de novo. Estamos na terceira. É, mas é bobeira. Fim de novo. Vamos lá. Vou te levar em terceira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que droga! Agora estou sentindo. Talvez eu devesse fazer essa 1ª curva em 3ª marcha, não sei, acho que o carro ficaria um pouco mais estável na reaceleração, mas ele fica muito xoxo, e no coqueiro deu certo. Não sei, estou me achando um pouco lento, mais ou menos, lento e desequilibrado, mas não melhorei. Estou sentindo, estou sentindo. Que saco! Meu Deus do Céu! Eu diminui um pouco a pressão do freio. Não sei se vai ajudar a não travar. Errei totalmente ali. É, vai ter que ser na loucura ali. Loucura demais até. Não sei, acho que no miolo ali eu fui muito conservador de novo. Não sei, não sei. Mas que caramba! Vamos lá em. É agora, estou sentindo. Vamos lá. Vamos lá. Deus da direita? Quero te passo! Não sei. Quero te passo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu ali? Essa curva aqui eu acho que eu estou sempre fazendo errado, cara. Uh! 27! Vou tentar melhorar mais um pouquinho. Vamos lá! Ok, carreguei bastante a grossagem da curva. Sexta marcha. Eu fui bem. Acho que está tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Errei totalmente. Totalmente errado o último setor. 1,19,9. Caramba! Vamos lá. Vamos ver. Não dá. Tá bom. Chega. Vamos lá.